Mesmo eu sendo Espírito Santo, eu sei Minha casa é fraca, a estrutura é pouca Pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Por certos defeitos, pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, começa essa obra Tu és meu construtor, tira tudo que é velho Clareia a casa, preencha as lacunas Fazendo morar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Trabalha Espírito Santo Na minha casa Ai, 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 ai Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça morada Ai, 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 ai Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, ai, ai Ai, 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 ai Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer no coração Mas pode mexer na estrutura Amplior ambientes Com certos defeitos Pra você ficar Ai, 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 ai Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça a morada. Trabalhe, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Trabalhe, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça a morada. Trabalho, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada E faça morada Trabalho, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada